Bom dia, caminhos da alma! Sejam bem-vindos a mais um dia de vídeos, a mais um dia de tiragens para vocês aqui. Aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos também. Se gostarem das mensagens, do que está sendo passado aqui, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a deixarem o like de vocês ao final, porque isso ajuda muito, no sentido de que o YouTube vê a quantidade de likes e percebe que esse conteúdo está agradando, então ele põe o vídeo para circular mais vezes, sugere o vídeo até e com isso a gente acaba atingindo mais e mais pessoas. Eu trouxe hoje para vocês aqui uma tiragem específica de amor. Normalmente eu faço essas da espiritualidade e aí nelas eu sempre abordo nas cartas o que elas servem para a questão amorosa e para a questão de trabalho também, financeiro, vida pessoal, familiar. Aqueles que me acompanham diariamente já sabem disso, mas hoje não. Hoje eu fui intuída a fazer uma leitura mais voltada para a questão amorosa. Tanto faz se vocês estão querendo uma reconciliação ou se estão solteiros aí, querendo que um novo amor apareça na vida de vocês, não há problema. Fechem os olhos nesse momento, respirem fundo, tragam essa pessoa aqui à mesa, a energia da pessoa, né? Imaginem aquela situação que vocês gostariam de ver solucionada nesse momento e vamos lá então ver o que eles trazem para a gente. Eu trouxe como opção de número 1 o coração vermelho com glitter e como opção de número 2 o coração branco escrito love. Vocês vão escolher em cima daquele que chamou mais atenção no dia de hoje. Não preocupem se, ah, eu só escolho o vermelho ou não. Sempre eu escolho a opção número 2, independente do que tiver ali. Não. Façam mesmo uma conexão, gente. Tentem enxergar aí onde que vocês bateram o olho, onde que vocês sentiram uma coisa diferente, porque aí vai ser nele que vai estar a mensagem de vocês, tá bom? Vou tirar então o arcano maior aqui para a gente começar a tiragem. Opa! Já começou virando sem a gente nem embaralhar. Vamos ver aqui. Já tem um aqui e um aqui. Ok. Vamos também para a energia dos anjos, porque eu não sei fazer tiragem sem eles. Eu realmente gosto demais desse baralho. Acho que eles sempre têm um conselho aí para qualquer área da nossa vida. Para qualquer dificuldade, os anjos sempre trazem uma orientação, né? Um recadinho que seja, algo para trazer paz ao coração da gente. É por isso que eu sempre gosto, independente se eu vou tirar só tarô, só oráculos, só baralho cigano, eu sinto que eu preciso tirar sempre eles também. Vamos também para o romance angels, porque eu sei que vocês gostam e, afinal de contas, estamos falando... Eu sei que aqui são duas. Nós estamos falando de amor hoje. Então, nada como... Ai... Ok. Já querem duas, então vamos deixar duas. Ok. Agora vamos lá. Hoje nós vamos ver algo com relação a tempo também. Claro que vocês vão ter todo o discernimento, né, gente? Para entender que se estiver falando aqui que é em poucas semanas... Poucas semanas podem ser quatro semanas que dão um mês, oito semanas que dão dois meses, tudo isso é poucas semanas. E que vocês não venham depois achar que a culpa é minha se não tiver acontecido. Não. Na verdade, tem uma série de coisas que colaboram para que isso aconteça. A energia de vocês, a energia da outra pessoa... E aqui não é uma sentença, né, gente? Aqui não é uma evidência, a gente não está traçando um destino para vocês. São energias e podem ou não acontecer. Ainda mais que a gente está falando de uma leitura coletiva. Às vezes vai acontecer para uns, de algumas semanas, em alguns meses acontecer e para outros não. Então, vocês tenham discernimento aí, por favor. Ok. E agora eu quero o nosso baralhinho saltador. Calma, que eu nem como a seguinte embaralhar. Nossa senhora, olha que pressa. Acho que eu devia chamar esse baralhinho de ansioso. Meu Deus. Ele não espera, não. Olha. Ai, ai, ai. Acho que é a vontade de passar logo a notícia para vocês, né? Deve ser. Mas é bem ansioso mesmo esse baralho. Você vê que os outros eu consigo até tirar. Esse aqui não. Ele é que determina e sai pulando. Mas tá bom, é assim que tem que ser. Então, vamos lá. Acredito que já tenha dado tempo de vocês escolherem opção de número 1, coração vermelho. Opção de número 2, love. Eu vou afastá-lo aqui para o canto, para que a gente possa fazer a primeira leitura. Na torcida aí de que tenha vindo aquilo que vocês gostariam de ouvir. Ou o que é necessário. A torre. Não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu botar para lá. Aqui os conselhos. Depois eu vou olhar. Para vocês com calma. No baralho cigano, o que que veio? A carta da raposa, a carta da mulher, a aliança, os trevos e os peixes. Vamos embora? Vamos começar? O que que vocês entendem quando veio uma imagem assim forte e feita a carta da torre? Eu sei que vocês já acompanham o canal, já sabem. Até um pouquinho, né? Tem muita gente que já tá até entendendo aí do baralho. Peraí, deixa eu abaixar, né gente? Agora que eu tô vendo que vocês não tão vendo muito, não. E eu sei que vocês já entendem um pouco do baralho. E é uma imagem forte. Com certeza que é. A gente vê uma torre ruindo. A gente vê ela pegando fogo. As pessoas pulando, talvez, até para se salvarem. Eu vejo a estrutura dela aqui toda com rachaduras, tá vendo? Onde essa torre tá firmada. E aí, o que que isso acontece? O que que isso significa? O que que isso representa na vida de muitos de vocês? Que houve mesmo uma destruição aí. Algo veio abaixo na vida de grande parte de vocês. E muito recentemente. Isso é uma coisa que ainda não esfriou, ainda não resolveu. Ainda tem essa energia de torre no ar. E aí me fala que alguma coisa que acabou não estava em bases muito sólidas. Era um relacionamento. Ah, mas Renata, a gente tava indo tão bem. A coisa parecia que tava fluindo. Parecia. Mas com toda certeza. Tinha algo aí que você não tava enxergando a outra pessoa ou ambos. E isso não tava tão firme quanto vocês imaginavam. Então, vocês estavam, na verdade, apoiando a ideia de segurança de vocês na ideia errada ou na pessoa errada. Então, aqui precisou desse rompimento para que vocês enxergassem essa situação a tempo e tomassem alguma postura. Não é que essa carta veio como punição. Nada vem como punição na vida da gente. As coisas vêm porque a gente precisa passar para que a gente cresça, para que a gente evolua, para que a gente amadureça e que tire lições daquilo que passou. Porque senão vocês vão continuar no mesmo ciclo, sempre repetindo. Então, vamos imaginar que aqui vocês estavam vivendo um início de namoro ou até mesmo uma relação, né, já de muito tempo. Algo aqui deu errado. Aqui deu ruim. Até mesmo em alguns casamentos de muitos anos. A coisa, então, de repente foi, sabe, ficando estranha e aí, de uma hora pra outra, vocês não foram vendo que tinham brechas nesse relacionamento, nesse casamento. E aí, sabe, quando o barco tá ali e vai entrando, vai infiltrando um pouquinho de água, um pouquinho de água, uma hora afunda. Então, aqui eu vejo muito claro que houve essa situação de uma torre muito forte na vida de vocês. Mas essa torre vem também como uma bênção. Por quê? Porque se vocês conseguirem ultrapassar isso aqui, aprenderem a lição do que tá aqui, vocês vão estar muito mais aptos pra qualquer situação que tiver surgindo e coisas melhores, claro. Então, essa carta dá a vocês a capacidade de recomeçar de qualquer ponto onde vocês pararam aqui, onde isso rompeu com vocês. E mesmo que ainda isso esteja doloroso aí no coração de todos vocês, acreditem, o melhor tá sendo encaminhado pra cada um. Ela veio mesmo pra romper a forma de amor como vocês estavam. Procurem entender, então, agora o que que agregava valor a vocês. O que que são os pontos de vista da outra pessoa? Vocês sabem? Vocês sabem de fato o que que ela também sonha pra vida dela? Aceitem que nesse momento é preciso que vocês desapeguem de alguma situação, de alguns pontos aí pra que vocês consigam construir algo novo. Pra que vocês levantem de novo essa torre, só que agora numa base mais sólida. Vocês vão levantar uma construção. Vocês vão reforçar esses laços de vocês. Então, a torre não veio como punição. Entendem isso? Ela veio pra mostrar, olha, algo tá errado, é melhor acabar com isso aqui e vamos fazer de novo da maneira certa. Vamos ver o que que o baralho traz aqui pra vocês. A carta dos trevos fala de dificuldades, de alguns obstáculos aí no caminho. Vocês talvez até bem receosos por terem caído na energia da torre e com medo de avançar, de fazerem alguma coisa, de acreditarem de novo na situação. Eu sinto muito isso. Tem muitos aqui que estão desacreditados. Mas essa carta não vem falando que nem que isso foi um fim definitivo, nem que esse problema que alguns estão vivendo aí dessa pessoa não aproximar de vocês pra aqueles que estão solteiros, nada acontece. Não, isso não é um problema tão sério assim não, gente. Não é nenhuma pedra que vocês não consigam ultrapassar não, tá? A carta da raposa tanto me fala que pode ter acontecido alguma traição aqui pra alguns vocês vão encaixar aí e vai dar exatamente na história de vocês. Houve esse rompimento porque entrou uma terceira pessoa na julgada. Formou-se um triângulo, a base rompeu, vocês descobriram algo, ficaram desacreditados e foi uma coisa planejada. Não foi uma coisa assim, um acontecimento passageiro. Não. Parece-me que pra muitos aqui essa coisa foi planejada e já estava acontecendo. Já tinha uma mulher ou um homem, tá? Que é a figura só no caminho de vocês. Isso é uma energia, tá? Mas o que eu estou sentindo pra maior parte aqui das pessoas é que mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo aquilo que aconteceu pra vocês, vocês agora estão extremamente cautelosos, observando mais antes de agir, pensando muito naquilo que vão fazer, mas de fato o que vocês querem é isso aqui, ó. Vocês querem um elo com essa pessoa, vocês querem um compromisso, uma aliança. E vocês vão ter essa abundância toda que me fala de um amor profundo, de um sentimento forte e vocês vão chegar naquilo que querem. Então entenderam aí a diferença? Pra alguns, né, aqueles que estão solteiros, por exemplo, eu vejo algumas dificuldades, né, dessa pessoa aproximar de vocês, vocês podem ter passado por um rompimento e agora não conseguem essa aproximação com ninguém novo e estão já bastante tempo afastados. Pra outros, eu vejo aqui que houve uma ruptura por um triângulo amoroso, houve uma traição, houve uma coisa planejada. E um terceiro grupo, porque aqui a gente tem muita gente assistindo. Eu já sinto uma energia mais forte. Esse terceiro grupo é a grande maioria, tá? que houve isso aqui sim, essa pessoa tá aí acuada com medo do que aconteceu, cautelosa demais de tomar outra decisão, vendo ainda alguns obstáculos nisso, mas no fundo quer isso aqui, quer um recomeço, quer estar com vocês e propor uma aliança. E essa aliança vai dar certo? Vai, olha que abundância que a gente tem. Vai dar certo financeiramente, vocês dois juntos vão crescer, vocês vão aí, por mais que essa pessoa esteja preocupada com o lado financeiro, um de vocês está melhor aí na história, nesse momento financeiramente. Basta que essa pessoa baixe o orgulho, um pouco o ego de entender que quando dois se juntam, a coisa flui muito mais fácil. E é o que acontece aqui. Inclusive, os peixes nadando aqui me mostram essa fluidez. A coisa vai fluir para o caminho de vocês. Tem abundância no caminho de vocês, mas vocês têm que deixar um pouquinho o ego de lado e entenderem que dois fazem muito mais fartura que um só. O que veio de recado aqui para vocês? Look for a sign. Percebam aí os sinais, estejam atentos, olhem para eles. Sei que vocês vão falar, meu Deus, eu não aguento mais a carta dos sinais saírem. Aliás, ela tem saído com muita frequência aqui no canal esses últimos dias. É casualidade? Claro que não. Eu sei que grande parte de vocês que vêm até aqui já está fazendo todo um trabalho de aproximação das almas gêmeas, lei da atração, mentalizações, curas, limpezas, perdão, tudo. Então, vocês estão conectados com isso. E grande parte de vocês está pedindo à noite, olha, me manda um sinal, me mostra se estou no caminho certo, se a coisa vai fluir mesmo ou se isso é a imaginação minha, se é a ilusão da minha cabeça. Vocês não estão pedindo, eles estão mandando. Pode ser até que os sinais de vocês já estejam aí do ladinho, vocês nem estão se dando conta disso. Não esperem um sinal virabolante, como um raio caindo, como está aqui na frente de vocês para que vocês acreditem, não. Às vezes, gente, os sinais são sutis, são coisas pequenas que vocês vão perceber e vão falar, nossa, isso veio para mim como um sinal. Às vezes, a pessoa vai deixar um comentário que seja que só vocês conhecem, algo que vocês sabem, ou vai postar na página dela uma música que era a música de vocês, vocês vão entender isso como um sinal. Então, estejam atentos a qualquer mudança, a qualquer coisa que a sensibilidade de vocês estiver mais aguçada, vocês vão sacar que tem algo chegando. Um de vocês nessa relação está trazendo uma máscara de engano. Não é traição, eu não enxergo traição aqui nesse momento, não. Lógico, pode ter tido a traição aqui atrás, pode, mas não é essa energia aqui agora. aqui tem alguém que não está sendo exatamente claro, transparente de falar tudo. Vocês estão escondendo ou sentimentos verdadeiros, vocês estão tentando mostrar para essa pessoa que, ah, no fundo, vocês não estão tão interessados assim, ou conversando mais superficialmente, sem dar muita brecha, como defesa. Vocês estão com medo de tudo que passaram, mas não tenham esse medo. tirem essa máscara, abram o coração de vocês, exponham os sentimentos de vocês. Ou a outra pessoa está com essa máscara nesse momento e vocês estão percebendo que ela não está sendo aquilo que sempre foi com vocês. Não está. Tem aí uma certa frieza, tem aí um certo distanciamento, mas essa pessoa na hora certa vai tirar a máscara, vai aproximar, porque já entendeu que vocês são a pessoa da vida dele ou dela e tem uma aliança aqui no caminho de vocês. Então, ou vocês vão tirar essa máscara ou essa pessoa que está lá vai tirar. Eu sinto até que é mais a outra pessoa que vocês trouxeram à mesa. Não são vocês que estão ouvindo, tá? É mais a energia de quem está lá, mas a gente não pode mandar a pessoa assistir, né? Pessoal, se eu pudesse mandar o link para todo mundo, acho que vocês iam ficar bem felizes, né, da pessoa ouvir isso aqui. Libertem-se, é hora de vocês retomarem o controle da vida de vocês. Saiam dessa energia aqui, ó, da insegurança. Não tem mais torre, não, gente. Aconteceu isso no caminho de vocês porque tinha que acontecer, é claro. Faz parte. A gente tem que passar aí, às vezes, por uns rompimentos, por uns acontecimentos bruscos aí na vida da gente para dar um sacode, para acordar e falar, opi, você estava indo pelo caminho errado. Acorda enquanto é tempo. E aqui, então, pede que vocês se libertem dessa energia e que vocês retomem o controle da vida de vocês. Eu sinto que muitos de vocês aí estão como esse unicórnio, já na posição de pular. Está vendo que ele está armando um pulo aqui, ele está com as patas traseiras abaixadas e na frente aqui. E esse cercadinho nem é tão alto, não, não é isso que está prendendo ele. Ele ainda não se deu conta de que ele tem muito mais força para derrubar isso aqui do que qualquer outra coisa. E é assim que eu enxergo vocês. Vocês estão se prendendo aí num medo, numa insegurança, numa zona de conforto que não é necessária. vocês podem ir atrás daquilo que quiserem. Vocês estão se colocando nessa situação aqui de prisão, então é a hora de vocês retomarem o controle da vida de vocês. Tirem as máscaras, vocês ou a pessoa do lado de lá tirem, saia da energia da torre, liberte-se, vão atrás daquilo que vocês querem. E essa carta aqui é a carta do tempo. Lembra que eu falei com vocês no início? Eu vou tirar uma carta que também fale algo a respeito do tempo. Não, saiu aquilo que vocês queriam ouvir, eu sei que vocês queriam a cartinha de dentro de poucos dias, poucas semanas, isso está resolvido. Mas saiu o aguardem, esperem. Então é pra vocês aguardarem, por quê? Porque eles estão dizendo que vai acontecer. Eles não mandaram uma carta de desistam disso. Ou dentro de um ano, em até um ano, porque tem essa carta aqui no baralho, em até X meses. Não, está pedindo só pra aguardar. Aguardem que isso já está na energia de vocês. já está vindo pro caminho de vocês. Só que pra isso vocês têm que sair da energia da torre, libertar isso de algo aí que esteja prendendo vocês, seja um pensamento antigo aí, uma crença que vocês tenham, que limita vocês de avançarem aí, de ir atrás daquilo que querem, preconceitos, sabe, vocês aí se enxergando menos do que são. então não se prendam a dificuldade nenhuma não. Aguardem que o que é de vocês vem pra vocês. E vem coisa boa, olha aqui, olha aqui. Tem abundância, tem a pessoa que vocês amam no caminho de vocês e tem um compromisso. Gostei, hein? Gostei bem dessa tiragem. Eu espero que vocês também. Bora agora pro coraçãozinho branco. Ixi, ele não vai parar não. A gente deixa ele assim. Vamos lá ver o que que é a energia. Ah, que beleza. Roda da Fortuna. Tem gente voltando aí. Ouça a intenção de vocês. Contemplem a vida amorosa. É uma relação de outras vidas. Ótimo, ótimo, ótimo. Aqui a gente tem o cigano, tem a criança, o jardim, a árvore, a torre e a montana. Linda essa tiragem. Linda, linda, linda. E vamos ver então o que que ela vem trazendo. O que que vocês entendem aqui pela roda? Vocês estão vendo que essa roda simboliza muito a vida da gente, né? Ela fala de ciclos. Uma hora a gente tá aqui embaixo, passando alguns apertos, aí a gente começa a melhorar, daí a pouquinho você tá lá em cima de novo. Aí a vida vem e te derruba de novo, você volta pra cá, mas você sobe. É a vida da gente num eterno movimento. E essa carta, especificamente, fala de recompensas, vitória pra vocês, coisas boas que vão chegar até vocês, relacionado, claro, com tudo aquilo que vocês plantaram. Porque volta pra gente aquilo que a gente plantou. Então ela representa muito aqui os ciclos da vida. Fala dessas mudanças, da sorte de vocês em movimento de novo. E pede então que vocês estejam mais flexíveis, mais abertos aí, porque vão surgir oportunidades. Só que vocês não podem estar numa postura muito fechadona aí de, não, se for desse jeito eu não quero, eu só queria se fosse do outro jeito. Não! Vocês pediram, não já? Vocês lançaram o pedido de vocês ao universo, eu quero isso na minha vida, eu quero essa pessoa de volta, eu quero um novo amor. Então acreditem, mas estejam flexíveis. Às vezes a espiritualidade vai enviar um novo amor pra quem tá solteiro há muito tempo, que às vezes é muito mais velho, aí vocês vão falar, mas não era isso que eu pedi. Tá, mas de repente com o mais novo não deu certo, e é essa pessoa mais velha que vai te trazer segurança. Ou vocês pediram alguém, né, que fosse solteiro como vocês, que vocês não querem pegar filhos de outra pessoa já, pra não ter problema. E às vezes essa pessoa já vem de um outro relacionamento e tem filhos. Quem sabe vocês não vão formar uma família linda e você vai se dar super bem com essas crianças. Mas aí eu sinto que vocês estão muito inflexíveis, muito travados, e não, se for assim eu não quero. Então pra quem tá solteiro, esteja mais flexível nesse momento, mais aberto às oportunidades que a vida vai trazer pra vocês. e aqueles que estão aí aguardando um retorno pra vida de vocês, a solução vai chegar pra quem tá arrastando aí num relacionamento há dois anos, cinco anos, dez anos. É, tem gente que espera isso tudo. E aí em breve vocês vão ter surpresas e novidades na vida de vocês. A carta daqui da Roda da Fortuna me fala do destino se cumprindo. Então se vocês não conseguiram ficar com essa pessoa lá atrás por algum motivo, se vocês sentem que essa pessoa é até de outras vidas e que vocês tem algo ainda pra viver nessa, não é cisma de vocês, é. E aí essa pessoa agora tá voltando. Voltando mesmo pra coisa resolver de uma vez. Olha ela aqui, ó. Aqui a figura é a do cigano, mas vocês podem trocar o personagem se vocês estiverem aguardando por uma mulher chegar na vida de vocês, essa mulher tá na linha de vida. aqui tem imaturidade de algum dos lados. Pode ser que a pessoa do lado de lá esteja mais imatura ou vocês estejam imaturos pra tomar alguma providência, alguma... reagirem aí de alguma forma, né, pra ir atrás daquilo que querem, mas também me fala de sonhos. A carta da criança me traz a criança interior de vocês, pede que vocês estejam mais conectados com os sonhos de vocês, que vocês voltem lá atrás. Aquela pessoa que vocês queriam e vocês talvez tenham adormecido esse sonho aí dentro achando que não vai dar mesmo. Tanto obstáculo que eu já passei, tantas montanhas eu tive que ultrapassar pra estar com essa pessoa e agora vai dar certo? Vai! Simples assim, vai! A roda da fortuna me traz isso, que ela está voltando pra vida de vocês e que agora essas recompensas vêm. Então, o que eu diria dessa montanha aqui? Essa montanha não é mais um obstáculo físico, ela tá dentro de vocês, tá dentro do coração dentro dos pensamentos. Vocês estão colocando essa grande barreira aí como se ah, eu não consigo de jeito nenhum, mas e se, e se, e se? Não, esquece o e se. Vocês estão dentro dessa torre aqui, apavorados aí com a possibilidade de agora dar certo, e aí? Eu vou fazer o que se der certo? Sabe cachorro quando corre atrás do carro? Late, 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 aí o carro para, ele fica sem graça, tipo, pô, e agora? Eu não tava preparado pra ele parar. A minha função era só latir, rosnar, correr atrás, mostrar a minha força. Aí parou, eu não sei o que que eu faço. Eu sinto que muitos aqui tão nessa energia. Correram, correram atrás, fizeram loucura, fizeram um monte de coisa, e agora que tá vendo que a coisa tá toda fluindo, aí vocês tão perdendo a coragem. Aí os obstáculos tão mais dentro de vocês do que tudo. Porque tá mais é dentro de vocês, porque olha aqui, vocês vão falar que isso aqui é obstáculo? Uma árvore dessa, repleta de frutos, dizendo que agora é a hora de vocês colherem isso. Os sonhos que vocês vieram plantando. uma carta de roda da fortuna que me fala de pessoas voltando pra cumprir o destino com vocês, pessoas de outras vidas, almas gêmeas, a pessoa com quem vocês sonharam. Vem uma árvore trazendo isso, essa energia linda de vocês colherem os frutos. Aqui me mostra maturidade nesse relacionamento. Me mostra raízes profundas, me mostra que vocês esperaram muitos anos pra que essa árvore chegasse a esse ponto. Ou seja, para que o relacionamento de vocês chegasse no ponto de dar certo. Da hora da colheita, da hora da recompensa. A hora é agora. O jardim aqui me fala tanto de encontros, claro, a hora que sair, né, essa energia de isolamento pra todo mundo, me mostra encontros pra vocês aqui, né, me mostra, olha só esse arco-íris lindo aqui, mas me mostra também que tudo aquilo que vocês plantaram no jardim de vocês, todas as sementes que vocês julgaram ali, tudo aquilo que vocês tiveram de trabalho, de aguar, de podar, né, de tirar, botar na sombra, olhar se tem praga, enfim, vocês vieram cuidando desse amor. E aí de novo me traz a hora da colheita, da recompensa, é isso aqui que vocês vieram plantando e que vem pro caminho de vocês. Mas é necessário que vocês amadureçam e que vocês resgatem esses sonhos, voltem a ter esses sonhos que vocês sempre quiseram com essa pessoa. E o que é que o baralho dos anjos aqui traz? Ouçam a intuição de vocês. deu vontade de mandar uma mensagem? Mandem. Deu vontade de procurar, deu vontade de encontrar. O que vocês quiserem nesse momento, o coração de vocês, por já estar tão conectado com a espiritualidade, vai dar essa direção, vai mostrar a vocês o que é que de fato vocês precisam fazer. Sigam o coração de vocês, a intuição de vocês, a alma, o eu superior de vocês. Não tem nada de errado nisso. quando vocês seguem de fato o coração, o que é que vocês têm em troca? Felicidade, porque aí vocês sabem que vocês estão indo em direção ao propósito de vida de vocês, aquilo que vocês sempre esperaram. Aqui pede que vocês contemplem a vida amorosa de vocês com otimismo. O pensamento positivo e a fé vão trazer esse amor de volta para vocês. Não tenham dúvidas. e para aqueles que estão aguardando que uma nova pessoa chegue, já venham aqui. Está vendo que essa nifa está oferecendo essas flores para essa divindade aqui? Parece-me até que ela já veio outras vezes e continua vindo. Ainda que essa pessoa que vocês sonham tanto para vocês que estão solteiros ainda não tenha vindo para o caminho de vocês, continuem contemplando a vida de vocês com esperança, com fé, porque esse pensamento positivo vai trazer uma nova pessoa. é essa vibração alta de vocês que vai aproximar alguém na mesma vibração. Se vocês vibrarem na escassez, ah, tem tanto tempo que não tem ninguém, ah, não sei, também da última vez foi tão assim, não, vibrem positivo. Vocês são merecedores de um novo amor, de uma pessoa maravilhosa, que seja como vocês são, doadores de amor, que queiram um relacionamento sério. Então, vibrem nessa energia, essa pessoa virá para o caminho de vocês também. Assim como esses que estão aqui aguardando uma reconciliação há muito tempo. Relação kármica. Dá agora para vocês acreditarem que isso aqui realmente é de outras vidas. Aqui me fala de roda do destino, o destino acontecendo de novo no caminho de vocês, essa pessoa voltando para o caminho de vocês. E aqui me confirma ou reconfirma que isso é uma relação kármica. Vocês já se conheciam. Por isso que mesmo durante esse afastamento todo, vocês nunca desconectaram. Vocês são capazes de saber onde a pessoa está, sentem quando ela está pensando em vocês porque ela puxa vocês pelo pensamento, chegam a sonhar com essa pessoa. Às vezes a coisa é tão real que vocês sentem a pessoa chamando vocês. É, gente, isso é uma conexão muito violenta porque não é de agora. Então, vocês na verdade agora vão viver aquilo que há anos vocês esperam. Para alguns aqui são coisas de outras vidas, então bota ano nisso. Para outros é um relacionamento dessa vida que vocês voltaram para resgatar, na verdade, né? Mas que agora está no ponto. Então, vocês precisam acreditar. Essa pessoa realmente está no caminho de vocês. Soltem, então, tudo que hoje está preso no pensamento e no coração. Não enxerguem barreira onde não tem, gente. Isso realmente é o que vem para o caminho de vocês, o grande amor de vocês. Dentro de quanto tempo? Dentro de poucos meses. Nossa, mas meses ainda? Bom, está todo mundo confinado, sabe? Deu-se mais um mês, mais dois, então isso não vai demorar tanto, não. E outra, você que está falando aí que está demorando, quanto tempo você está esperando por isso? Para e pensa. Mais de ano? Dois, três, cinco, dez? Poucos meses é fichinha para quem já guardou até agora, né? Se vocês já estavam já na bica de atirar a toalha e de falar, não, isso não dá mais para mim, não. Aqui não dá. Olha a roda trazendo aqui. Dá sim, está chegando, vocês estão destinados um ao outro, não resta dúvida. É isso, acreditem no potencial de vocês, acreditem na força da espiritualidade, na força que essa pessoa tem para estar voltando, porque isso está destinado a cada um de vocês. Foi isso, gente, muito obrigada pelo carinho, agradeço a companhia de vocês e a gente se vê em breve no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!